Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, chega daqui a pouco a Manaus para avaliar a situação do complexo penitenciário Anísio Jobim após a rebelião que deixou pelo menos 60 mortos. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Leandro, boa noite. A previsão é que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, desembarque em Manaus por volta das 8h30 da noite, horário aqui de Brasília, 6h30 da tarde, horário de Manaus e siga para esta reunião com o governador José Melo de Oliveira, na qual, além dessa avaliação do complexo penitenciário Anísio Jobim, também vão ser traçadas estratégias para o enfrentamento da violência no Estado. O Ministério da Justiça já ofereceu o envio de homens da Força Nacional de Segurança Pública ao Amazonas, além da transferência de presidiários do complexo penitenciário Anísio Jobim para presídios federais. Na semana passada, o Fundo Penitenciário Nacional transferiu para o Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas R$ 44,7 milhões, para que o Estado utilize na modernização e aperfeiçoamento do seu sistema prisional, o que nesta segunda-feira o governador José Melo de Oliveira disse que vai fazer. O secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Sérgio Fortes, também afirmou nesta segunda-feira que o que motivou a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim foi uma briga entre facções rivais que disputam o domínio do tráfico de drogas no Amazonas e que a polícia está trabalhando para recapturar os detentos que fugiram do complexo penitenciário do Estado. Há uma guerra silenciosa que o Estado tem que intervir. E que guerra é essa? Narcotráfico. O que nós estamos vendo? O que nós vimos hoje? Uma facção brigando com a outra. Por quê? Porque uma tem uma sigla e outra tem outra sigla? Não, porque cada uma quer ganhar mais dinheiro do que a outra. A briga é por dinheiro, por espaço. A população tem toda razão em estar assustada. O que ela tem que entender é que nós estamos trabalhando. Todos os policiais foram chamados das suas folgas. Ontem nós já começamos a recuperar. Eu tenho certeza que nós vamos recuperar a maior parte desses foragidos. Tenho certeza absoluta disso, porque sempre é assim. A população pode nos ajudar ligando para o 181. Movimentação estranha, movimentação estranha na mata. Muita gente ocupando o mesmo quarto de distância, ou seja, o mesmo barraco. E nós vamos checar todas essas informações. Só uma correção, a chegada do ministro a Manaus está marcada para 8h30 da noite, horário de Manaus. E tem reforço no combate ao Aedes aegypti. Nesse verão, o Ministério da Saúde vai repassar aos municípios e ao Distrito Federal 152 milhões de reais para as ações contra o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e também do zika vírus. O ministro da Saúde convocou os brasileiros para toda sexta-feira tirar um tempo para o combate ao mosquito. Todos já estão mais do que acostumados com as medidas de combate ao mosquito, mas nós precisamos efetivamente que a população se engaje. Então, cada cidadão é responsável por combater o mosquito. Toda sexta-feira é dia de sexta-feira sem mosquito. Então, nosso pedido é que, nesses dias de sexta-feira, as escolas, as empresas, as pessoas no seu local de moradia ou nos lugares públicos que frequente, procurem eliminar os focos. Assim, poderemos ter menos mosquitos, menos infecção, menos doenças em 2017. Tomara! Mais de 176 mil veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal durante as festas de Natal e também de Ano Novo. Um dos focos da ação é a prevenção no excesso de velocidade. O repórter Ney Pereira tem mais informações. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 2.700 acidentes. Foram 225 mortos. Quem dá mais detalhes sobre a operação é o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão. Diego, este feriadão de final de ano foi menos violento em relação ao ano passado? O ano passado a gente tinha uma dinâmica diferente, com feriados prolongados na sexta, na quinta, deslocamentos no meio da semana, o que a gente não teve esse ano. Então fica um pouquinho complicado essa comparação direta. Mas se a gente fizesse uma média de áreas, pegando todo o período de dia 23 de dezembro até o final de ano, dia 1º esse ano e dia 3 do ano passado, nós teríamos uma queda de 10% mais ou menos no número de mortos. Mesmo assim, 2.700 acidentes e 225 mortos é uma quantidade ainda preocupante. Quais são os alvos da fiscalização deste ano? São aquelas condutas mais lesivas no trânsito. Excesso de velocidade, onde, por exemplo, esse ano a gente fez, durante as festas de final de ano, mais de 83 mil registros de motoristas em excesso de velocidade. Outro alvo é a alcoolemia, pessoas dirigindo sobre a influência de álcool. Esse ano a gente também fez mais de 62 mil testes para ver se motoristas estavam dirigindo sobre a influência de álcool e mais de 200 pessoas foram presas por essa infração. Então são essas condutas mais lesivas. Juntos a isso, o excesso de velocidade, nós temos a ultrapassagem indevida, a falta de itens de segurança, como capacete, cinto de segurança, e a desobediência geral às regras de trânsito. Obrigado, porta-voz. Lembrando que a operação rodovida da Polícia Rodoviária Federal segue até o início de março, cobrindo as férias escolares e o carnaval. De Brasília, Ney Pereira. Falar de turismo agora. Sites de países como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e Itália deram destaque à mais nova campanha de verão da Embratur. A campanha foca no verão, quando são esperados mais de 2 milhões de estrangeiros visitando o Brasil, que representa aumento de 11% no fluxo em relação ao verão passado. Além desta campanha e de outras que se seguirão em 2017, a Embratur já conta na programação para o próximo ano, com uma agenda extensa de participação em feiras internacionais, realização de workshops para operadores e agentes de viagens. E o turismo também bateu recorde em Itaipu, usina que retomou ano passado a liderança na produção de energia. Mais de 954 mil visitantes passaram pelo local e arredores. Os brasileiros foram os que mais passaram por Itaipu, seguido dos paraguaios. A visitação institucional, que é feita para escolas e grupos, atraiu cerca de 46 mil visitantes do lado brasileiro. Um crescimento de 38% em relação ao ano anterior. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.